e eu odeio esse mapa mano lozinho é esse mapa não é ruim era muito ruim tá estranho aqueles caras ali esse mapa não é ruim você pode chamar esse mapa de rafa cara nossa de carrega então chama assim nossa senhora foi braba todo ano pode chamar esse mapa aí de Richard cara eu tenho que ir lá ver o vídeo do Diego como é que ele sabe qual que ele gravou se ele gravou com doce é aquele aquele que a gente perdeu lá no Rio de Janeiro para 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 não é que lugar bem esse mapa eita quase que eu passei na frente do cara que eu tomei um balaço de Hulk colete que rosto que volta essa parte reposta essa parede aqui ó reforça aquela parede lá para mim larga no chão velho qual essa aqui é fala um lugar maneiro para botar um escudo tá faltando um aqui ó e esse escudo quer assim não 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 eu ainda não potei não para para tá 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 tem um rádio aqui cara que não já é caraca tá ótimo Tem um nego na porta aqui já. Preparando o assessor. Cuidado para não entrar nessa linha do transit aí. O cara aproveitou que eu tava carregando. Rafa! Sensor preparado. Tem um cara no telhado. C4, C4. Ah, ele tá no outro andar, ele. C4 preparado. C4 preparado. Esquerda, pulso, esquerda. Esquerda, pulso. Patixo, esquerda. Patixo, esquerda. Patixo, esquerda. Aí, yes, yes. É. Ai, só falta um. Fazendo busca. O cara que falta é aquele do escudão, né? Tá puxa, tá puxa. Hi. Hi. Rafa! Rafa! Tá dronando, tá dronando, Rafa. Dronou aí. Vamos, pai. Já era, cuzão. Lixo! Caralho, tu roubou meu kill, nego! Quem roubei seu kill, rapaz? Tá um lixo. Eu ia dar um balaço na testa dela. Caralho. Caralho, eu matei o que? Matei quatro? Caralho, cugilo aí. Levou a girar, rapaz. Matei quatro, bravo. Refém não é proteger área. Oh, 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 oh. Tão, tão. Fala que eu tô jogando uma. Foi cagada, nego. Cagada. Tem o que fazer nego, que eu tô treinando todo dia aí. Vem com essa aí cagada agora. Caralho. Tan, 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 nan, nan. Nego tá nem dormindo pra jogar Rainbow Six. Na moral. Sabe que hora que o Rafa tá parando de jogar Rainbow Six? Seis horas da manhã. Caralho. Ai, ai, ai. A gente começou meia-noite. Porra. É isso em pausa, nego. Temos que ganhar esse jogo. Eu juro, Anakin. Você precisa achar o contêiner biológico. Eu preciso achar o contêiner biológico, Rafa. E você? Nossa, eu caí na água. E agora? Caio na água? Aham. Eu tirei lá embaixo. Nossa, como que... Nossa, esse bicho. Tinha uma abaixada aqui, cara. Achei. Tá no segundo prédiozinho. Ah, tá igual o moleque ontem. Qual que é o primeiro? Achei já pra nós. Caraca, velho. Eu vim direto nesse prédio. Eu podia entrar nesse prédio e eu falei, vim pra cá. Caralho. Caralho de brinco. Não vai dar nem tempo de eu chegar aí. Onde eles estão? Em cima? Ah, não. Olha o mapa. Não, eu já vi já. Vem. Ah, cara. Que mentira. Ele me matou pela bunda. Vocês estão embaixo? Vocês estão embaixo? Ele me matou pela bunda, velho. A gente não tem explicação onde ele tá acertado ali. Pelo amor de brinco é safado. Aquilo ali me matou mesmo. Guaraná. Aqui é a câmera. Sai, 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 sai. Sai, porra. Não é ir. Não é ir. É lá na outra casa. Vocês estão doidão? É na outra casa, o seu... Oh, Rafa. Ah, é verdade. Fala, eu vou explodir as portas aqui tudo. Ah, já era. Não sei. É que eu tinha parado o drone no lugar bom. Não abre aí, não abre aí, bolso peixe. Não abre aí. Ih, tá aberto aqui. Tinha parado o drone no lugar bom só que o cara me destruiu. Na porta. Tem ali na porta. Tem ali na porta. Tem ali na porta. Boa, bolso peixe. Que isso, hein? Dá cobertura. Dá cobertura. Pode ir. O Rishi te mandou para a bala? Tem que ir entrando. Tem que atirar e ir entrando, pô. É o Rishi. Volta ribando, volta ribando, volta ribando, volta. Eita. Eita porra. Ah, ela aí é americano que eu tô falando do Chiskan. Vai entender muito de vocês que eu tô falando dela. Espera aí, Herder. Tu quebrou essa porta aí ou não? Quebrei. Abaixo. Tá de escudo? Não, tô de... Eu vou jogar aqui em cima, vai aqui, né? Acionando o drone. Espera aí, Rafa. Tá no banheiro, Rafa. Lá no banheiro. Eu pego localizado. Ah, quebrou uma câmera mesmo. Ah, velho. Nossa. Lá no banheiro, Rafa. Cuidado aí, cuidado aí. Banheiro. Onde é que eu banheiro essa porra? Na direita ali. Ai, graça. Tá onde? Não é atrás não. Ele é na sala da bomba. Tem uma portinha aí. Ah, não. Foi dali mesmo. Foi. Ele tava do lado direito. Qual foi? Segundo andar. Pera aí, deixa eu ver onde você tá. Ah, não, não. Tu não tá onde eu tava, não. Tenho que subir pro segundo andar ainda. Não entra lá. Antes, joga uma smoke ou uma munição explosiva. Não sei. Ah, não. Não tem mais. Então joga uma smoke lá. Eita porra. Ele tá... Ele tá... Ele vai arrecadar um derrota. Ele tá... Dona a smoke, cara. Vai logo. Velho, eu tenho um ódio do cara ficar... Falando o que que é pra gente fazer. É uma desfaça. Eu também. Eu não gosto não. Tô com uma raiva desses maluquinhos assim. Tá na na. Que é o último lá que só morre. Não gosto de porcaria nenhuma. Tá com zero ponto. Que? O último é o que tá falando. Zero ponto. Ah, não fala assim de mim não, cara. Não é tu, cara. Tá na minha frente, até. Mais ponta ali. Nossa, sério? Onde que veio essa porra de ponta? Tá, bicho. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Ah, meu Deus. Que lugar é esse? Proteger o container biológico. Virou biológico. Ele de charanho. Eu vou te matar. Ah. Fica da puta. Passou um drone. Eu acho. Aí, ó. Bota uma... Ah, mano. Não é capaz de quebrar um drone, os maluco. Que tu tá olhando. Porta protegida. Vale. Tá faltando botar um bagulho de ferro ali, ó. Presta atenção. Mandando de explosão. 10 segundos de restante. Ele é pronto. 1,5 segundos. O drone. Ele é pronto. O drone inimigo localizou o container biológico. caralho, quem é que me fechou aqui fora, vai daqui, valeu apossado, cara, que maluco otário, o cara atacou uma porrada de granada ali o fuzi, moral que maluco babaca velho, aí ó, menos que isso, dá F1 aí pelo amor de Deus, F1 ou F5? F5, F5? para na missão, aliados eliminados, aí ô, caraca mano, que maluco burro, eu entrei na porta, o maluco meteu o bala em mim, doente, aí saiu, bada, e eu que errei os tiros ali tudo agora ali, hã? derrotou o�緣, se réus é foda, liso E tá, não era isso que eu queria apertar eu vou trocar por blitz na vanda então e aí encontra localização do contêiner biológico encontra a localização do contêiner biológico e Eita já senti lego o que porra você com insete olha o que eu achei eu sabia que a gente tinha uma anta né é legado pingo que ele falou você que o i7 oi achei achei que eu morro bota alegre isso oi oi olha olha casa nada vídeo cara tá na a ternantã da casa lá qual foi eu dei o suppam no meu obozinho dentro da casa lá lá do lado A gente conseguiu sair daquela porcaria. Eita. Caraca, quem desce tá tão com dois. O maluco matou com a Twitch, cara. Caralho, maluco. Eu bravo, hein. Eu saí daqui. Hora de abrir uma nova entrada. Caraca. Caraca, eu nem achei que ia te chegar na casa ainda. Nem entrei na casa. Eu tava entrando na casa. Olha o outro, a besta. Já vem atirando lá de longe. Caraca, prorrogação. Gente do meu ovo. Caraca, que maluco chato. Ficou me tecando. Ficou me tecando. Arrombado. Arrombado. Olha o seu tweet. Pobre do hobbit. Você é preconceito, meu irmão. O que é eu�? O que é o diabo? O que? O louco. o 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